Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo do AFK Journey, meu povo, o que é que foi essa enxurrada de prêmio que a gente pegou aí, ó, tudo aqui ó, papapapá, pegamos um meimo de sumo, meimo de gema, o que é que aconteceu nesse jogo? Vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo com a comunidade do AFK Journey, com o jogo também, certo? E vamos ver sua opinião, né, eu quero que vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês em relação ao jogo, pra gente saber como é que a nossa comunidade, como é que as pessoas que assistem aqui no canal estão se comportando com isso, o que é que vocês estão achando, beleza? Então fica no vídeo. Então pessoal, eu tava conversando com alguns amigos e aí um dos amigos falou assim, ah rapaz, pra você ter ideia, o jogo, eu tava jogando meio devagarzinho, o jogo me encheu de recursos, ele não tava sabendo o que tava acontecendo na comunidade e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu não vou entrar no Reddit pra mostrar a discussão ou nada disso, tem até um vídeo do Gameplay Sem Papo que ele foi lá no Reddit e discutiu ponto a ponto, mas eu queria falar mais de uma forma mais genérica, tipo assim, primeiro comentário que eu queria que vocês soltassem aí, vocês estão se divertindo com o jogo, tá legal ou algo está desagradando vocês? Pra mim, na segunda temporada, de fato, teve situações aqui no jogo que eles reduziram absurdamente, a aprovação lendária tava um negócio ridículo, você ganhava duas pedrinhas de... velho, ali, aqui realmente os caras vacilaram, eles deram uma depenada na premiação da segunda temporada, absurda. E aí a comunidade se revoltou, começou a reclamar e por isso a gente recebeu esses recursos. A empresa respondeu as reclamações que de fato estavam erradas e tal, trouxeram pra gente uma quantidade de premiação aí bacana, certo? Melhoraram, por exemplo, se você entrar hoje na aprovação lendária aqui, já voltou aqui, ó, 10 nozesinhas, já deu uma melhorada na premiação. Isso aqui tava bizarro, não tinha nem por que fazer isso aqui. Aqueles bichos que a gente faz de co-op, eu esqueci o nome agora, o desafio lá que faz em co-op, não tava dando mais os fragmentos, por isso que a gente recebeu uns fragmentos dourados, inclusive. Então a comunidade reclamou, tipo, mapeou essa redução e reclamou e por isso que eles resolveram entregar. Daí vem o ponto, pô, a empresa respondeu, respondeu rápido. Só que o que é que eu tô notando? A empresa, ela colocou pra gente nesse jogo, ela foi tão redonda na produção do jogo, que ela entregou aqui um modo história, que você vai fazendo tranquilo, e botou o modo AFK pra ruxar. E mesmo assim, cara, a galera tá ruxando, esbagaçando, tipo, fazendo, ruxando o jogo, perdendo tudo, tipo, atropelando tudo, sem curtir de fato o jogo. E aí chega no final do conteúdo e, ah não, o jogo não tem nada pra fazer. Cara, tu ruxou, ou seja, o culpado não tem nada pra fazer é você mesmo, porque você que esbagaçou o jogo, você acabou o jogo em uma semana, cara, é um jogo pra você jogar de boa. Você quer ruxar, quer forçar, força a fase AFK, as torres, mas curte o jogo, pô, história. Então, ah não, não gosto de historinha, eu quero arena. Você tá no jogo errado, você tem aqui, tem uma aprovação aqui, né, que pra quem gosta de PVP, o modo justo aqui, né, que é o duelo de honra, eu acho top. Mas hoje, mas se você me perguntar, Vitor, eu gosto, adoro PVP, qual jogo você me recomenda? Cara, semana zoou. Ah, mas é um jogo antigo. PVP, semana zoou, cara. Em jogo gacha, é um gacha bacana, PVP muito bem feito, então se você quer PVP, semana zoou, certo? Então assim, eu entendo que o jogo, a empresa, ela tá tentando regular o tempo de avanço dos personagens, certo? Até isso o pessoal questionou, quando você chega naquele limite de mapa, aí tava pedindo 20 fases AFK, ou era 30, até isso o pessoal questionou com eles, certo? Só que aquilo ali é o controle deles, pra você no primeiro dia, segundo dia, não acabar o conteúdo do jogo e começar a criticar o jogo. Então assim, eu tô curtindo a história bem bacana, lendo, aproveitando o jogo que tá bom, certo? Muito bom o jogo. Essa questão da premiação, de fato, achei bacana, muitas coisas que o pessoal reclamou, só que pra mim o ponto principal, estão deixando passar, que é essa parada dos distritos. Velho, por que não ser inter-servidor? Eu venho falando isso desde o primeiro dia, eu não entendo, os caras tem o AFK Arena, o inter-servidor vive até hoje, você pode, porra, chama seu amigo pra jogar hoje AFK Arena com você, você bota na sua guilda que tem 10, 20 anos, o cara já adiciona o pessoal ali, já consegue ajudar ele a ruxar, chegar pra perto de vocês. Sendo que o que faz a gente querer jogar é justamente os amigos. Então assim, pra mim, a maior falha desse jogo está nesse negócio de distrito e não em ser inter-servidor, porque a gente tá perdendo as conexões. Os amigos estão deixando de jogar, vai esvaziando, ah não, mas tem um distrito aqui agora, cara, não resolve, a gente quer jogar com nossos amigos, cara. Então, pra mim, o maior problema do jogo é esse. Premiação foi ajustada, ok, o joguinho está top, história muito bacana. Espero que eles continuem assim, eles estão falando que são 4 meses, né, a temporada, e aí querem lançar, pelo que eu entendi, um conteúdo por mês. Só que se vocês ruxarem na primeira semana e acabar todo o conteúdo, vocês vão ficar 3 semanas sem conteúdo, não adianta reclamar, não tem empresa que vai fazer essa mágica que a galera quer, né. Tipo, já estourei o conteúdo em 3 dias, pra semana já quero um novo, não tem como, pessoal. Então assim, queria saber de vocês qual a perspectiva, o que vocês estão achando do jogo. Pra mim, cara, o jogo está bacana, estou curtindo demais, é o jogo que eu estou jogando hoje, não consegui. Como eu falei pra vocês, como é que eu vou trazer um idol pra vocês meia boca depois de jogar o Africa Journal? Então, até isso fica complicado pra gente que produz conteúdo, certo? Então, joga um comentário aí, joga no comentáriozinho aí, o que você está achando do jogo, qual a sua visão, como é que você está lidando com ele, né, pra poder a gente saber como é que está a nossa comunidade, beleza? E também, já aproveitando, esse Summon todo aí foi bacana, tirou alguma coisa que presta, já joga aí também pra gente saber. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha opinião sobre o jogo, um preâmbulo geral sobre o que está acontecendo, né. Essa reclamação que a comunidade fez, a resposta da empresa, mas pra mim, essa questão de distrito ainda é um desafio a ser vencido aí, pra gente jogar esse, colocar esse joguinho aqui no InterServa, beleza? Então fala se você concorda aí, e é isso aí, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri